Olá gente, tudo bem? Eu sou o Rogério de Souza do GaleraMix.com.br e começa por aqui mais um Clique Rápido, deixando você conectado com uma notícia. Orçamento de 2023 prevê salário mínimo de R$ 1.302. Mulher é atacada por tarado no bairro Praça, em Tijucas. Traficante tenta se esconder em sacada de prédio para escapar da polícia em Itapema. E criminosos aproveitam a saída de proprietários para furtar casa em Tijucas. Essas e outras notícias você confere em www.galeramix.com.br E a qualquer momento voltamos com mais informações ao vivo, diretamente da nossa redação. E a qualquer momento voltamos com mais informações ao vivo, diretamente da nossa redação.